O Vemvance é uma das medicações mais utilizadas atualmente para melhorar déficit de atenção, a concentração e a performance e diminuir compulsão alimentar. Mas ele não funciona para todo mundo, tem pessoas que pioram em relação à concentração e pessoas que acabam comendo mais com o Vemvance. Eu vou falar tudo sobre essa medicação hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. O Vemvance, que é a Lisdexamfetamina, é um dos remédios mais populares hoje em dia, tanto utilizado com prescrição médica, mas também muito utilizado sem prescrição, no chamado mercado negro. Eu vou falar tudo sobre essa substância, se ela ajuda na concentração, se ela ajuda a emagrecer, mas por que algumas pessoas não melhoram? Por que a gente vê que tem pacientes que pioram da concentração, que pioram do humor e até pessoas que engordam usando o Vemvance? Mas antes de falar, eu peço para vocês que não são inscritos aqui no canal que vocês se inscrevam, liguem aqui o sininho para ter as notificações de quando a gente lançar vídeos novos aqui no canal e no final do vídeo, se você gostar, não esqueça de deixar o seu like. Bom, então vamos falar tudo sobre o Vemvance, que é a Lisdexamfetamina. Primeiro passo, qual que a categoria a essa medicação pertence? Então, o Vemvance é categorizado como um psicoestimulante da classe das anfetaminas. E eu vou explicar direitinho o que isso quer dizer daqui a pouco. Para que ele é indicado? Então, o Vemvance é aprovado para duas indicações maiores. A primeira é para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o chamado TDAH. Ele é aprovado para uso nesse transtorno, tanto por crianças, mas também por adolescentes e adultos. Então, ele abrange todas as faixas etárias para quem tem o TDAH. E ele também é aprovado para tratamento de compulsão alimentar, que é aquele quadro, aquela desordem, aquele transtorno mental, onde não existe ou tem uma dificuldade no freio. A pessoa começa a comer, ela começa a ingerir alimentos e entra mais ou menos como num transe. Ela tem uma sensação de falta de controle. O Vemvance ajuda a frear, a recuperar esse controle e a diminuir os episódios de compulsão, o que ajuda no emagrecimento. E ele também pode ser usado como uma indicação off-label, como um adjuvante para potencializar os antidepressivos no tratamento da depressão. Então, são essas as indicações do Vemvance. Como ele age no corpo? Então, ele atua de uma forma parecida com a bupropiona, que eu falei no outro vídeo. Ele atua aumentando os níveis de noradrenalina e principalmente de dopamina. Então, ele inibe a recaptação e aumenta os níveis de noradrenalina e de dopamina. Ele aumenta de uma forma muito potente. Ou seja, ele é muito mais forte, por exemplo, do que a bupropiona. Um aumento muito intenso, tanto na parte pré-frontal, que tem a ver com a melhora de concentração, de energia, de foco, de performance, mas também ele atua aumentando a dopamina no circuito do prazer. E o que isso ocasiona? Ocasiona que a gente esteja mais, digamos, satisfeito. Diminui a fissura por comida. Diminui aquele desejo intenso de alimentos, principalmente alimentos calóricos, com carboidratos, com muito açúcar, que ativam esse sistema dopaminérgico. Então, ele atua aumentando dopamina e aumentando noradrenalina de uma forma muito potente. Qual que é o tempo de ação para ele fazer efeito? Então, ele não demora para fazer efeito como os antidepressivos. Uma vez que você ingere a cápsula do Venvan, se lembrando que a cápsula dele pode ser ingerida na cápsula mesmo ou pode ser aberto e misturado pó com comida ou com um suco, uma bebida. Porque o que é ativo é o pó que tem dentro da cápsula. A cápsula em si, ela é só um meio da gente poder ingerir. Ela não tem atividade, certo? Então, como que ocorre isso? Uma vez que você ingere a cápsula, o Venvanse não tem atividade, ele é uma pró-droga. O que é isso? Ele em si não é ativo, ele é metabolizado no fígado e ele vira uma outra substância, que é a D-infetamina. E essa substância sim é que faz a ação. Por isso, por ele ter esse metabolismo, ele não é tão rápido. Ele demora mais ou menos umas duas horas, em média, de uma hora e meia a três horas, mas uma média de duas horas para fazer o efeito uma vez que você tome. Então, ele demora um pouquinho mais, por exemplo, do que a Ritalina, que em média é em torno de uma hora. Porque ele tem que ser metabolizado para virar a substância ativa. Por outro lado, isso ajuda a evitar o abuso e o risco de dependência que existe. Por quê? Porque ele demora mais tempo para ter esse pico. Então, ele tem esse pico que pode dar uma reação de euforia, de bem-estar. Muitas pessoas relatam isso. E ele dura mais ou menos umas 12 horas. E aí vai caindo o efeito. Mas alguns pacientes metabolizam ele muito rápido. Então, tem muita gente que o efeito, em que o efeito dura muito menos tempo. Tem pessoas que o efeito pode durar quatro a seis horas. E talvez essas pessoas tenham que tomar mais de um comprimido ao dia, sempre sob supervisão médica. Ok? Bom, quais são os efeitos colaterais e riscos? O risco maior do Venvanse é de causar dependência, causar abuso. Ele tem um risco menor do que as outras anfetaminas para causar isso, porque ele não é ativo. Ele precisa de um tempo para ser metabolizado. E essa demora faz com que o risco de abuso seja menor do que das anfetaminas. Mas o que ele pode levar? É como qualquer medicação dopaminérgica que não atua na serotonina, ele pode piorar a ansiedade. E para pacientes que são do espectro bipolar, isso é importante. Ele pode levar um quadro de muita agitação, que a gente chama de mania. Que quer dizer fúria. Uma agitação com fúria. A pessoa fica inquieta, fica muito impulsiva, ela não consegue dormir, ela tem pensamentos muito acelerados, ela fica muito irritada. E nesse quadro, ela pode piorar a concentração devido a uma aceleração de pensamento. Então, se a pessoa fica ou muito ansiosa ou muito agitada, pensamento acelerado, piora a concentração. Tem o efeito inverso que a gente quer. E se a pessoa fica muito agitada, ela vai tender a comer mais, porque ela está mais inquieta e mais impulsiva. E isso pode levar a uma piora na parte da compulsão. Então, para pessoas que têm quadros de ansiedade ou que são do espectro bipolar, o venvance pode piorar a concentração e piorar a compulsão. Por isso que é muito importante consultar um médico especialista antes de tomar essa medicação. Porque além de você não ter o efeito, pode piorar aquilo que você queria melhorar. Ok? Além disso, pode dar muita boca seca, tremores, pode aumentar a pressão, aumentar a frequência cardíaca. E pode levar a uma diminuição de apetite, aumento de irritabilidade, como a gente falou, além de insônia. Quais são as doses? Para a compulsão alimentar, as doses são de 50 a 70 miligramas por dia. Normalmente é dado uma vez ao dia, pela manhã. Mas em algumas pessoas a gente tem que dividir as doses, como eu falei, porque elas tendem a ter um metabolismo muito rápido. Ele dura aí 4 a 6 horas em algumas pessoas. Para a TDAH, ele é aprovado de 30 a 70 miligramas. Mas, tanto em crianças, adolescentes como adultos, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que chegar a uma dose máxima de 1 a 1.5 miligramas por quilo por dia. Então, não é incomum em TDAH a gente ter que aumentar essa dose acima de 70, claro, com cuidado e monitorizando os efeitos colaterais. Bom, para gestantes ele não é aprovado, não pode ser dado. Na amamentação não pode ser dado. Para crianças ele é aprovado sim para o tratamento de TDAH. Ele é um remédio de primeira linha junto com o metilfenidato. O metilfenidato é a substância que está presente na ritalina, na ritalina LA e no conserto. Então, o metilfenidato e o venvance, que é a lisdexanfetamina, são as duas medicações, os dois medicamentos no Brasil aprovados como primeira linha para a TDAH. São as únicas medicações no Brasil aprovadas para isso como primeira linha. Em outros países tem outras medicações também. Então, para crianças ele é aprovado como primeira linha para crianças acima de 6 anos de idade. Então, abaixo de 6 anos não existem estudos, ele não é aprovado para isso. E em doses ele pode ser usado. Normalmente a gente tem que começar com doses menores, doses baixas e tomar cuidado devido a essa possibilidade de aumento de pressão e aumento de frequência cardíaca. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Qual que é o resumo então do venvance? É um remédio muito bom para TDAH de primeira linha. Ele é muito bom para compulsão alimentar. Além dele mesmo emagrecer, ele ajuda a frear esses episódios de descontrole alimentar. Mas, para pacientes que têm ansiedade e que são do espectro bipolar, ele pode piorar muito o humor, pode piorar a concentração, pode piorar a parte de compulsão alimentar. Uma dica do espectro bipolar, qual que é? São pessoas que começam a tomar venvance e melhoram sem ter uma euforia, um bem-estar muito intenso, super produtivas. Passam algumas semanas ou às vezes uns meses e caem. Com a mesma dose elas caem profundamente. Isso é um indicativo de algo do espectro bipolar. É importante você procurar um médico especialista e cuidado que existe um risco de abuso. É um risco menor do que o das anfetaminas, mas existe sim o risco de abuso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem aqui no comentário se vocês já ouviram falar dessa substância, se vocês já usaram essa substância, se vocês conhecem alguém que usa. Compartilhem o vídeo com pessoas que vocês achem que podem se beneficiar com essas informações. E eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá. Forte abraço. Tchau, tchau. Olá.